O que aprendemos na evangelização está em cinco livros. O livro dos Espíritos é um resumo dos Espiritistas. Vamos, vamos, vamos tentar. O livro dos Médiuns ensina sobre como que são com muitos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina sobre como que são com muitos Espíritos. Ensina sobre a vida dos Espíritos. O Evangelho segundo o Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espírito. Ensina sobre a vida do mundo dos Espíritos. A Gênese ensina sobre a criação dos mundos. A evangelização é como uma sementinha no nosso coração. Se cuidarmos bem dessa semente, vamos ser muito felizes. A evangelização começou por volta de 1970. Quando a evangelização começou, existia um coral. As crianças cantavam 15 minutos antes da aula. Uma peste, uma peste, nos faz bem, nos faz bem. Ela nos anima, ela nos anima para o bem, para o bem.